Salve, salve minha tropa, tudo tranquilo com vocês? Então rapaziada, eu tô começando mais um vídeo não insano aqui No vídeo de hoje, rapaziada, eu vou estar atendendo ao pedido de muita gente, rapaziada Muitos de vocês ficaram pedindo pra mim pra me trazer uma reddit atualizada, rapaziada Muitos de vocês pediram, então eu decidi trazer aqui pra vocês uma nova reddit atualizada E rapaziada, antes de falar sobre a reddit, eu queria estar pedindo pra vocês me seguirem lá no Instagram Tamo quase batendo 400 seguidores, então rapaziada, segue lá, RobDixonTVUnderNFF Vou estar deixando aqui na telinha aí, vocês vão ver aí Então eu queria pedir pra vocês estarem me seguindo lá E também pra caso você não for inscrito no canal, você tá se inscrevendo E tá deixando o likezão no vídeo pra estar ajudando na divulgação, beleza rapaziada? Então, sem mais enrolação, vamos falar aqui sobre a reddit bem rapidinho Muita gente me pergunta se dá ban Rapaziada, vou assegurar aqui pra vocês mais uma vez É 100% anti-ban, rapaziada O arquivo só mexe nos arquivos offline do jogo Ou seja, não dá ban, não tem nem como a galera detectar E também não é um hack, beleza rapaziada? Você não vai dar 100% tirando a cabeça Só que vai ajudar a estabilizar a sua mira Vai ajudar você a achar a sensibilidade perfeita, rapaziada Então, não é um hack, só vai te ajudar a apinar menos, beleza? E rapaziada, mais uma vez assegurando pra vocês É totalmente anti-ban Então vocês podem ficar bem tranquilos Que vocês não vão tomar ban por causa do arquivo, beleza? E rapaziada, esqueci também de me desculpar, rapaziada Se o áudio estiver meio baixo aí É porque eu tô gravando sem fone E também tô sem microfone, beleza rapaziada? Então, queria estar me desculpando aí com vocês Pela péssima qualidade de áudio Mas prometo que em breve vou estar melhorando isso, beleza? Agora, sem mais enrolação Vamos partir pro tutorial, que é isso que vocês querem Então, rapaziada Pra estar fazendo a instalação do arquivo aí É bem simples Basicamente é a mesma coisa do outro regedit que eu ensinei E rapaziada, vocês vão estar precisando Baixar o ZArchiver que vai estar aí na descrição E baixar, obviamente, o arquivo Que também vai estar o link aí na descrição Pra vocês fazerem a instalação, beleza rapaziada? Depois de baixar o arquivo e o aplicativo Vocês vão entrar aqui no ZArchiver Aí vocês vão vir aqui em cima Onde tá escrito Storage Emulated Vou zero aqui em cima Vai clicar Vai vir em Download E vai estar aqui, ó File Edit Imboot Hack Vocês vão clicar Vão clicar em Extrair aqui Feito isso, extraiu essa pasta aqui, ó Col.dts Free Fire.th O que vocês vão fazer? Bem simples Vocês vão segurar Opa, calma aí Volta Fiquei errado aqui Voltar aqui em Download Vocês vão segurar em cima Aqui no Com.dts Free Fire.th Vai clicar aqui em Recortar Vai vir aqui em cima Onde tá escrito Download Voltar na memória interna Entrar na pasta Android Entrar em Data Feito isso O que vocês vão fazer? Vocês vão colar aqui no botão verde Vai aparecer isso aqui Você vai clicar em Aplicar para Todos Vai clicar em Substituir Simples rapaziada Instalado Aí é só você entrar no jogo E tá jogando lá Pra subir os capos insano Beleza rapaziada Então é isso rapaziada Eu espero ter ajudado vocês Se tiver ajudado rapaziada Por favor Deixa o likezão Se inscreve no canal E compartilha pra geral aí também Rapaziada Tamo junto Obrigado por quem assistiu até aqui Falou E é nóis